Nesse teu tempo de polícia, você tem alguma ocorrência mais engraçada, assim, cara, diferente? Tenho. Foi ali na Zona Sul, quando eu trabalhava na Zona Sul, Força Tática do 1º Batalhão. Ali, é que você não conhece São Paulo, mas eu vou falar pra você ali. Eu estava num bairro e a ocorrência foi em outro. Mais ou menos eu vou te dar uma distância, vai, de quilometragem, com farol, com um pouco de trânsito, que era noite. Você pode colocar seus 12 quilômetros de distância. E foi na época que veio pra Polícia Militar, aquele veículo chamado Doblô, lembra? Sim. Um Doblôzinho com a portinha correndo de lado e tal. Lembro. Como esse que vos fala era o mais moderno, era o sargento mais moderno, tô lá no Taticão, tal, Tático do 1º Batalhão, excelente tático, fiz bons amigos ali. Tô lá e tal, o Tenente falou, ó, chegou, uma Doblô aí, ó. Quem vai? Sargentão, os antigos, ó. E eu não, aí fizeram assim, ó. Foi, 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 até chegar em quem? Nesse que vos fala, putz, eu vou sair com esse negócio. Moderno. E tava eu, soldado Renault, dirigindo. Renozinho, vamos dar uma esticada lá. Ia dividido. As barcas ficavam na primeira e segunda companhia, e terceira e quarta. Como eu era o mais moderno, o mais antigo de trás pra frente, né? Falou, ó, você vai lá pra terceira e quarta cia, que fica ali perto da estátua do Borba Gato. Falei, puta, Américo Brasiliense, Santamaro, perto do Fórum Santamaro. Aí eu falei, puta, não tem nada ali, né, mano? Beleza, tô lá patrulhando. Daqui a pouco eu ouço. O Copom, ah, positivo, tal, tal, tal. Briga de irmãos. E a irmã falou que o irmão tem uma arma de fogo dentro de casa, e ela tá chorosa. Aí eu só vi as viaturas. E viaturas estavam chegando, viaturas, viaturas, viaturas. Aí o Renault falou, e aí, chefe, vamos colar lá? Não tem nada aqui. Falei, Renault, com esse negócio aí, nós vamos lá, dois dias pra chegar. Bora, vai com a doblosinho. Você virava a 60 por hora, levantava o pneuzão. Falei, Renault, vai na manhã com esse trem, pelo amor de Deus, cara. É instável demais. Demoramos dez dias pra chegar lá. Na hora que nós entramos na rua, devagarzinho, porque eu olhei e falei, minha nossa. Renault, o que nós estamos fazendo aqui, cara? É verdade, né, chefe? Qualhado de viatura da área, da área do primeiro, viatura de tático. Ó, devia ter uns 300 polícias lá do meu batalhão, que era o primeiro batalhão. Isso foi em... 2007. 2007, exatamente. 2007. Entramos na rua ali, qualhado, eu olhei. E tinha uma casa, os quatro, cinco policiais, inclusive o tenente. Tenente Verardino, na época, trocando ideia com a mulher. Mulher, ninguém entra em casa. Atrás dela, um escadone, a casa ficava na parte de cima. E ninguém entra, ninguém entra. E o molecão, mais ou menos, seus 19, 20 anos, olhava e voltava, olhava, voltava. Aí eu desci, olhei, cruzei o braço, olhei pra um lado e pro outro. Olhei do lado, dois policiais conversando com uma moça. Uma moça devia ter seus 16, 17 anos. Chorosa, eu olhei, olhei pra um lado, olhei pro outro. Falei, vamos fazer o que aqui, cara aí? Falei, bom, eu vou tentar a sorte aqui, né? Vou chegar no fatio, ou passou, né? Aí cheguei e tal, hein, irmão? Beleza? Ô, chefão, tudo bem? Então, opa, o que que tá pegando aí, irmão? Então, essa aqui é a irmã do cara. Tudo bem, filho? Ele tem arma? Ele tem, tem. Não, tá bom, filho. Então, calma, quantas horas você tem? Ela é 16. Eu falei, fechou, fica frio e tal. Aí eu olhei assim e fui até a porta da casa. Eu fiquei distante dos caras, assim, uns meio metro. Os caras, não, senhora, não, não vai entrar na minha casa, ninguém vai. E eu parei atrás deles e olhava pra um lado. Todo mundo falando. Eu falei, vou falar também de novo? Vai, mais uma? Não. Mas vou ficar na minha, né? Quando eu olho, o moleque não aparece de novo. Ô, irmão. Aí eu dei um beco. Todo mundo deu pra minha cara assim, né? Que eu falo baixo, né? Você viu? Tem uma vozinha boa, né? Ô, irmão. Aí ele olhou. Trocar ideia com você, irmão. Pô, ó. Sem problema, irmão. Aí ele parou e olhou pra minha cara assim, cara feia. Aí a mãe dele olhou pra minha cara assim. Você não vai entrar aqui. Eu não quero entrar na sua casa, aí. Aí todo mundo parou de conversar na rua e fez assim pra minha cara, né? Só eu, né? O paté tá lá, né? Olhou pra minha cara. Eu não quero entrar na casa assim, ó. Não quero. Só quero falar com o irmão. Trocar uma letra, nós dois aqui e tal. Aí ele veio. Ô, irmão. Chega na hora que ele veio, eu abracei. Lógico, lá do contrário da arma. Ô, irmão. Na moral. Sua irmã tem quantos anos? É, senhor. Meu, que merda, cara. Cara, 16 anos. Me ia estudar uma cadeia, cara. No mínimo uns 6 anos. Mentira, né, cara? Ideia, ideia, ideia. Ó, a gente vai lá e tal. Ideia, ideia, ideia. E o meu colega do lado, né? O meu banco de trás. Ideia, 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 ideia. Ele tá bom, senhor. Vamos lá. Vamos lá, senhor. Moleque de 20 e poucos anos. Tô indo. E a mãe é na porta. Papapá, pipipi. Aí ele... Dá licença, mãe. Aí ele... Tá bom, filho. Aí na hora que eu vou entrar, ela... Ó. Ele deixou. Deixou, irmão? Não, mãe. Deixou o policial. Aí os caras quiserem... Ô, irmão. Só o senhor. Tá bom. Aí o policial do meu lado, catei, puxei. Subimos. Ela fechou de novo. Ideia, vai, ideia, vem. Entrei na casa dele. Pra você ver como é que foi. Como é que... O fato é verídico. Entrei na casa dele. Eu falei, tá vendo, irmão? Acabei de subir. Cheguei na porta assim. Ô, irmão. Aí ele parou assim. Ô, senhor. Tá vendo, irmão? É só isso que a gente quer, cara. É só uma ideia. Ó, polícia, tô fardado. Aqui não tá pra dar tiro em ninguém, descachar ninguém, irmão. Do lado direito, tinha uma geladeira, um fogãozinho. O lado esquerdo... Era um quarto um pouco maior que esse. O lado esquerdo, uma cama de solteiro. E o meu colega do lado. Tá vendo, irmão? Isso que a gente quer. E eu bati no ombro dele. Tá vendo, irmão? Isso que a gente quer, pô. Ó, ó. Ó, só trocar ideia. Isso aqui é pro meu parceiro. Bati nele assim. Tá vendo, irmão? Pô, ó. Meu, a mina tá chorando, cara. Os caras querem levar ela. Mano, você vai dar uma... Você falou o quê? Oito anos. Não, o senhor falou cinco. Então, mano. Ó, mas é menor, né? Meio que merda. O parceiro chegou do meu lado esquerdo na cama, levantou o colchão. Falei, tá vendo? Mas isso aí mesmo. Não é que levantou o colchão, que eu olhei um revólver, que é a Lib .38, oxidado, entupido, com seis balas intactas. O camarada pegou, levantou, catou assim o olho. Falei, tá vendo, irmão? Ó, peguei... É só isso aqui, irmão? Não, para. Meu, isso é besteira que eu coloquei aqui. Meu, isso é besteira, cara. Tá vendo? Por uma merda dessa, você vai perder sua vida, irmão. Vamos lá. Vamos descer lá. O senhor vai... Você tá comigo. Vamos trocar ideia? Vamos. Tamo descendo. Aí a mãe... Não, mas você quer lá? Falei, calma. Aí o tenente ali na parte de baixo, lá entrando, né? Eu com ele aqui, minha arma é do lado direito. Eu abraçado com o moleque, arma dele aqui, assim, ó. Aí, aí, tenente. Beleza, não? Tenente, tô indo até o DP, tá? O tenente... O que que é, ô Cavalcante? Chefe, eu tô indo pro DP, fechou? Eu não acredito. Entrei, na doblou, copou um tático tal, que é P. Positivo. Conduzindo um indivíduo, uma arma, dessa ocorrência aí, de briga de família, que o senhor havia dito. Conduzi, chegou lá, e deva e devem, da total, fizemos todo o flagrante. Tava fazendo minha documentação, o tenente falou, mano, eu não acredito. Se deu chapéu em todo mundo, o tenente Verardino, hoje é capitão na rota. O tenente falou assim, meu, tava todo mundo lá, já uma hora, mais de uma hora, ideia, ideia, não sabia como ia entrar. Você chegou do nada, com aquela porcaria lá de viator que não anda, e entrou em 20 minutos, você falou, chefe, o moleque deixou, não, não, não acredito, não acredito, eu já peguei todo mundo. Me arrumei e tal, todo mundo, meu, eu não acredito, não acredito. Nós, gente, sargento, cara, como é que você conseguiu? Meu, os caras ficaram putos, o tenente ficou doido, meu, me arrumando, rapaziada, tamo jogo. Peguei minha motinha, não tava indo embora, cara, sorrindo. Essa coisa foi show de bola, cara. Cara, resolve na ideia, né, cara, tem que ter um pouco a malandragem da rua ali, da ideia pra ser por esse chão, né, cara? Você tem que ter, sabe o que, cara? Você tem que pegar, pegar algum vácuo. Você pega o vácuo, você vai. Se der certo, continua. Se der errado, você muda, você muda. Se você chegar lá e querer ser mais um na multidão, mais uma pedra no chão, fodeu. Eu já tinha visto todo mundo lá, todo mundo discutindo, discutindo. Pô, eu vou continuar discutindo com a mulher? Não tem, né? Aí eu vi o moleque, o que que eu fiz? Eu fui pelo linguajar popular das ruas, né? Ô, irmão, ô, chega aí, irmão, ó, nada a ver, mano, ó, ó, tá chorando, irmão. E ninguém tinha falado pra ele que a irmã era menor, ninguém tinha trocado uma letra que ele podia se fuder que a irmã era menor, que ele respondia, ninguém tinha feito nada disso, ninguém tinha dado atenção pra menina, a menina com dois policiais ali chorando, e 300 na porta da casa da mãe. O moleque toda hora olhava e saía. e ninguém nessa de... Tentamos ali, deu certo, a nossa equipe lá arredondinha. Cara, já, já tive também ocorrência que eu resolvi na conversa com o ladrão. Foi uma ocorrência que, acho que foi no primeiro ano de polícia, né? Chegou na delegacia lá um casal dizendo que tinham furtado dois celulares da loja, isso tinha uma lojinha de celular ali, tinham furtado dois celulares, um moleque tinha furtado e tinham as imagens lá, a gente já identificou o moleque, foi atrás, o moleque falou, ah, o celular eu vendi pro cara tal. Era um cara lá que tinha suspeita que era uma boca também, né? Fomos lá, pegamos o cara, levamos pra delegacia pra trocar, ele é, pô, eu e o celular, cara, cadê o celular? Cadê? Falou, não, não tá comigo, mas o cara falou que tá contigo, ele é ladrão, ele é mentiroso, não tá comigo, não tá comigo, deu pra falar. Então se a gente entrar lá na tua casa, olhar tudo, a gente não vai achar o celular? Não, não vai achar, não vai achar. Cara, pensa bem, eu já tinha ouvido falar que talvez o terreno no mato tinha droga, escondido no mato, enfim. Falei, cara, pensa bem, a gente só quer o celular, cara, se a gente entrar lá, a gente vai estar topicada, vai olhar o terreno inteiro, cara, vai dar maior incomodação lá na tua casa, a gente só quer o celular, qualquer confusão, cara, isso, o delegado já tinha falado grosso com ele, fala moleque, não sei o que, o outro nosso colega tinha falado grosso com ele, não tinha dado nada, eu cheguei de canto, ele já ia, o delegado já meio que não sabia o que fazer ali, eu de cantinho, cara, enquanto o delegado discutiu o que ia fazer com outra polícia, cheguei, mesma coisa, de cantinho ali, e aí cara, a gente vai entrar lá, vai olhar tudo, o terreno inteiro, pô, vai incomodar a tua família, a gente pode aprender um monte de coisa lá que não é necessário, fala melhor, a palavra de homem aqui, você não vai ser preso se você devolver o celular, a gente só quer restituir o celular para a vítima, a gente sabe que não foi tu que pegou, mas a gente sabe que parou na tua mão, só isso, pensa bem, a gente revistando a casa toda ele, não, não, eu vou ser sincero mesmo, o cara levou lá para mim mesmo, mas ele que roubou, ele levou lá para mim, não, sincero mesmo, não, ó, ô delegado, ô delegado, eu vou falar a real, aconteceu isso, eu só não falei porque eu estava com medo que eu ia responder e tal, mas não foi eu que peguei, foi o moleque lá, realmente o moleque tinha pego e levado para ele, fomos até a casa dele, ó, a gente não vai entrar, a gente só vai, só vai, pega o celular e volta, ele veio, trouxe os dois celulares, e a gente restituiu o bem lá para as vítimas, na conversa, não teve, na dureza eu vi que não estava indo, tá ligado? Não vai, cara, na dureza não vai nada, a não ser que, você quer pagar de brabão, você já usou tudo que tinha que usar, tudo, 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 não deu certo nada, aí para não ficar barato, dá um de brabão, vai, você está preso mesmo, é, acabou, porque não adianta, se você dá de brabão no começo e no meio, pô, o ladrão se fecha, cada dia dá um fecha ali, você não vai tirar nada, ficando agora de boininha assim, a torta, e aí ladrão, e aí não para, viu, negativo, o polícia, seja ele de rota, seja ele da civil, seja ele do tático, de área, ele tem que saber trocar ideia, porque você está falando, você está lidando, com o ser humano,